Agora, Uriã, por que você acha que o Brasil tem esse protagonismo de pregar a paz aqui nessa região? Pelos dados do Brasil, então, maior país da América do Sul, líder regional, uma das maiores economias da região, uma das maiores forças armadas também, e por conta do que o Brasil se vende como sendo o seu papel no mundo, que é um papel de protagonista. Como que você vai ser um protagonista, por exemplo, internacional, o Brasil vem aí com, vamos lá, falar de setor financeiro internacional, colocando o novo Banco do Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, como alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, se colocando como presidente dos principais fóruns de discussão, querendo um papel no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. E você não consegue impedir uma guerra entre Venezuela, um país que está falido, é um país que está literalmente quebrado. E Guiana, um país minúsculo, então, qual que é o seu papel no mundo, se você sequer consegue fazer isso? Acácio, você concorda com o Uriã nesse ponto? Concordo. Eu acho que o Brasil sempre vendeu esse protagonismo regional, essa liderança regional, e, neste momento, esse aspecto está sendo posto à prova. Mas tem um ponto que eu acho que o Segre ponderou, o Uriã ponderou, que eu acho que pode sim, se eventualmente houver um conflito, isso pode escalar de alguma forma. Porque a Venezuela, ela, nos últimos anos, tem uma proximidade com a Rússia e com a China, e é uma questão geográfica, propriamente. Quando a gente olha a Venezuela e Guiana, os dois estão ali próximos, ali no mar. Próximos não, estão no mar do Caribe. E, obviamente, se há uma expansão do território da Venezuela, haverá, consequentemente, uma expansão da influência da Rússia e da China, que já tem bases, inclusive, na Venezuela. Isso, de alguma forma, traz riscos aos Estados Unidos. Então, eu acho que, eventualmente, se houver um conflito, esse conflito escala, e, de alguma forma, os Estados Unidos, principalmente, vão intervir para que a Venezuela não pratique atos contundentes, não pratique ataques em relação à Guiana. Como que você vê, Kawaguchi, a possibilidade de envolvimento de outros países em relação à escalada ou não desse conflito? Acho que o Acácio pegou um ponto principal, que é qual foi o comportamento da Rússia. Se a gente pegar, por exemplo, ali, da invasão que a Rússia fez contra a Ucrânia, qual foi o principal argumento que os Estados Unidos e os europeus usaram para ir socorrer a Ucrânia, mandar armas para a Ucrânia? Foi o seguinte, nós não permitimos, após a Segunda Guerra Mundial, após a criação da ONU, nós não permitimos que um país pegue terras de outro país à força, ou seja, ocupação territorial. Esse foi o principal argumento dos Estados Unidos para falar, nós vamos lá salvar a Ucrânia. Se a Venezuela vai e ocupa terras da Guiana, e são motivos muito frágeis, motivos econômicos, motivos de você ter adesão política ao projeto do Maduro, é claro que as nações ocidentais, Estados Unidos, viriam ao socorro, talvez não mandassem tropas, mas que enviassem equipamentos militares, ou tentassem dissuadir, colocassem lá um porta-aviões ali próximo da Guiana. Por quê? Porque eles não vão aceitar que no século XXI você consiga conquistar terras usando a força. É claro que você vai falar, mas existem outros casos. A gente teve ali, por exemplo, o Azerbaijão, que conseguiu conquistar um enclave armênio dentro do seu país. Aquilo foi conquista de território. A própria Crimeia também, em relação à Rússia lá atrás, mas aí que tinha uma identificação da população também, né? Um caso diferente agora da Venezuela e Guiana. Mais ou menos também, né? A Crimeia lá era uma coisa um pouco dividida, assim. Esse foi o discurso que a Rússia utilizou. Que gera atenção até hoje. Mas imagina, uma coisa que o Segre colocou bastante interessante foi lá no plebiscito. Eles falaram, ah, vocês concordam com a gente dar cidadania para os venezuelanos? Como se estivesse fazendo, ah, a gente vai fazer o bem para aquela população, então pode apoiar esse plebiscito. Isso é ocupação. Como que a Rússia fez na Ucrânia? Ela obrigou os ucranianos a tirarem passaportes russos e depois botou os ucranianos para lutarem contra os seus próprios compatriotas. Quem garante que o Maduro, uma vez dando cidadania, conquistando e dando cidadania, ele não vai tirar aquelas populações daquela região e botar venezuelanos mais raiz ali dentro. Esses são os crimes gravíssimos de guerra que a União Soviética cometeu durante a Guerra Fria. Isso que o Brasil não pode aceitar que aconteça, não só o Brasil, mas qualquer país aí, democracias liberais, não podem aceitar que isso aconteça. Agora, Segre, a gente começa a entrar aí no terreno das sanções. Então, possíveis sanções que a Venezuela poderia sofrer se ela decidir promover uma escalada nesse conflito. A Venezuela, que já foi ali, já esteve envolvida em inúmeras sanções que ajudaram a levar o país ainda mais para o buraco. Você acha que ela promoveria uma outra situação para piorar esse relacionamento que ela tem com países como os Estados Unidos, por exemplo? Não muda nada, Evandro, porque a situação do Maduro está sobre um fio. Então, não muda nada. Para ele, não muda absolutamente nada. Ou seja, já há um buraco, se você vai cair um centímetro a mais ou um a menos, pouco importa. É necessário avaliar a circunstância. Em 2021, a maioria da população venezuelana perdeu 10 quilos. A grande maioria perdeu 10 quilos. Não tem muitos suprimentos em supermercados. A grande maioria das empresas internacionais foram embora do país. Hoje você tem, como mencionávamos, 94,5% da população pobre. O salário mínimo são 27 reais. E quando você vê 27 reais e agrega mais 10 reais de uma ajuda do Estado. Porque a dependência populista de esquerda manifestando que o Estado te cuida, te gera pobreza, te faz depender do Estado e te coloca uma jantagem eleitoral absurda. Quando teve essas primárias, votaram espontaneamente 3,2 milhões de eleitores. E 93, 94% a nome de Maria Corina Machado, que era aquela que restaura a possibilidade de que Maduro saia pelas vias democráticas. O que fez o governo de Maduro? A Corte Suprema anulou o resultado das primárias, aduzindo que a pessoa que tinha sido escolhida não estava válida para ser votada. Por quê? Porque o TSE de lá anulou e colocou a inegibilidade da Maria Corina Machado por 15 anos. Curiosamente, no mesmo dia que aqui no Brasil foi inelegível a determinação do Jair Bolsonaro. Então, quando você vê a situação, o que mudaria mais um pouco ou menos um pouco de sanções econômicas? O problema é que quando você... E aí o Luiz tocou um ponto perfeito. Como você vai incorporar uma pessoa de outro território que não fala a tua língua? E, de novo, esse filme eu já vi com as Ilhas Malvinas. Os kelpers, que são aqueles que moram lá, falaram, eu não tenho nada a ver culturalmente, ideologicamente, idiomaticamente, historicamente com o território argentino. E aí faltaria uma pergunta e concluo com isso. Não perguntaram para os venezuelanos, você iria morar lá se a gente estivesse? E a grande maioria falaram, não, peraí, isso não, eu deixo aqui.